Chagas, a coordenadoria de resíduos sólidos aqui do município de Sorriso, divulgou hoje de manhã o calendário da próxima semana da coleta de lixo seco na cidade. O objetivo é fazer com que a população se programe e coloque aí no fim de semana todos os resíduos sólidos, ou seja, o lixo seco, como por exemplo, a geladeira velha, a mesa velha, enfim, pedaços aí de algum móvel. Qualquer coisa que não seja úmido, colocar pra fora que na semana que vem o caminhão vai estar passando em frente às residências, mas vale lembrar que isso é somente pra quem mora no setor 4, os bairros e os detalhes, quem fala é o coordenador aí dos resíduos sólidos, o Fernando Dário. Na semana que vem a gente já inicia o setor 4, onde se encontram os bairros São José, Taiamã, Pinheiros, o bairro União também está incluído, bairro universitário, já está tudo certo. A partir de segunda-feira já estamos coletando os resíduos secos naquela região. A população tem que condicionar esses resíduos em sacos de 60 litros, colocar até domingo para que segunda-feira a gente já possamos estar recolhendo o material. A gente pede pra população não estar colocando os resíduos secos junto com o resíduo úmido, porque são independente, um a gente paga pra estar levando no aterro sanitário e outro a gente está levando para o nosso aterro. Então a população, o que é esse calendário, a gente está recolhendo só os resíduos secos, que são podas de árvores, que são condicionadas em sacos de 60 quilos, pequenas reformas que condicionam em sacos de 60 quilos. E também eletrodomésticos inutilizados, sofá, geladeira que não usa. Queria reforçar a ideia que bag está proibido até o momento. A gente está pedindo para condicionar em sacos de 60 quilos. E se está, assim, a gente hoje não temos os sacos de 60 quilos, mas se alguém precisar a gente está disponibilizando alguns sacos sim. Bom, então, tá aí Chagas, essas são as informações. Então, todos os moradores aí do setor 4, os bairros citados aí pelo coordenador, o Fernando, colocaram o lixo seco aí na rua no fim de semana, para que a partir da segunda-feira da próxima semana a coleta possa ser realizada. Eu volto aí no estúdio com você, com imagens de Rafael Souza e Bruno Bortoloso para o Cidade Alerta.